Pra você que tá apaixonada Eu posso ter você pra mim, pra mim Eu quero ser a outra E eu pago o preço que preciso for pra não te perder Você não sabe minha vida do que sou capaz Pra ter comigo seu amor, eu pago o preço Aceito ser a outra Não, não importa o que falem Quero ter você Sua presença em minha vida Só me traz o bem Pra ter comigo seu amor, eu pago o preço Valquíria Santos Noites bobas que passaram juntos E daí, melhor pensar assim Eu posso fazer bem melhor Só desse jeito Eu vou ter você pra mim Eu quero ser a outra E eu pago o preço que preciso for pra não te perder Você não sabe minha vida do que sou capaz Pra ter comigo seu amor, eu pago o preço Aceito ser a outra Aceito ser a outra Aceito ser a outra Não, não importa o que falem Quero ter você Sua presença em minha vida Só me traz o bem Pra ter comigo seu amor, eu pago o preço Eu pago o preço Eu quero ser a outra Eu quero ser a outra Eu quero ser a outra Eu pago o preço o que preciso for pra não te perder Você não sabe minha vida do que sou capaz Pra ter comigo seu amor, eu pago o preço Aceito ser a outra Não importa o que falem, eu quero ter você Sua presença em minha vida, só me traz o bem Pra ter comigo seu amor, eu pago o preço Queria tanto te dizer que eu já não te amo Que seu amor em minha vida foi mais um engano Até quando tenho que fugir, se minha boca morre de vontade do seu beijo Queria esquecer você apenas um momento Mas nunca consegui tirar você do pensamento Quando eu digo que não quero te amar O meu coração me diz que quer e não tem jeito Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou, me deixou sem safra Me fez te querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração tinha um grande amor Eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Por toda a vida Valquíria Santos A voz magnífica do forró Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou, me deixou sem saída E fez te querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração tinha um grande amor E eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Por toda a vida É só pra dançar Essa aqui é pra balar Canção do meu novo CD Só pra você Simbora Valquíria Santos A voz magnífica do forró Sou doce Tenho goza polida Fiel como um cão Sou capaz de te dar minha vida Mas olha no piso e na bola Se pular a cerca eu detono Comigo não rola Sou de me entregar de corpo e alma na paixão Mas não tente nunca enganar meu coração Do amor pra mim Só vale assim Sem precisar pedir perdão Adoro sua mão Adoro sua mão Adrevida Seu toque, seu simples olhar Já me deixa despida Mas saibas que eu não sou boba Por baixo da pele de gata Eu escondo uma louva Quando estou amando Eu sou mulher de um homem só Cabeça do meu sol Faço o que te der prazer Mas sou meu rei A minha lei Você tem que saber Como é que diz? Sou mulher de te deixar Se você me trair E arranjar um novo amor Só pra me distrair Me balança Mas não me destrói Porque chumbo trocado não dói Eu não como na mão de quem brinca Com a minha emoção Sou capaz de tudo Pra te ver feliz Mas também sou de cortar o mal Pela raiz Não divido você com ninguém Não nasci pra viver no harem Não me deixe saber Ou será bem melhor pra você Esquecer Sou mulher de te deixar Se você me trair E arranjar um novo amor Só pra me distrair Como é que diz assim? Eu não me balança Mas não Porque chumbo trocado não dói Eu não como na mão de quem brinca Com a minha emoção Sou capaz de tudo Pra te ver feliz Mas também sou de cortar o mal Pela raiz Não divido você com ninguém Não nasci pra viver no harem Não me deixe saber Ou será bem melhor pra você Esquecer Valquíria Santos A voz magnífica do forró Eu te amo sim Não te deixo nem que chova Você sabe muito bem Que sou diete O seu jeito de se dar Todo pra mim Olha meu amor Eu te quero muito mais Além da cama Acredite na mulher Que ainda te ama Jurou fidelidade No altar Amor eu te amo Te amo É você o dono do meu coração Amor eu te amo Te amo Te amo Te amo Grande amor Ah Esconde coração É sagrado Esse amor pra mim Só espero que você Nunca mais Me deixe coração Te amo sim Acredita em mim É sincero Meu grande amor E o meu CD tá vendendo É uma mesa de som Se alguma vez Agir com indelicadeza Deus é meu bem As coisas não são tão perfeitas Mas eu te amo Te amo Te amo É você o dono do meu coração Amor eu te amo Vida eu te amo Te amo Te amo Grande amor Ah Ah Esconde coração É sagrado Esse amor pra mim Só espero que você Nunca mais Me deixe coração Eu te amo sim Acredita em mim É sincero Vamos cantar comigo assim Ah Como é que diz? Esconde coração É sagrado Só espero que você Nunca mais Me deixe coração Eu te amo Eu te amo sim Acredita em mim É sincero Meu grande amor Grande amor Não para não Telefone pra contratar Valquíria Santos Oito quatro Nove 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 Sete quatro Quatro nove oito quatro Falei minha produtora Já tá bom Valquíria Santos A voz magnífica do forró Sei que sou assim Transigente e complicada Até demais Sei que sou assim Dessatura tipo Que não volto atrás Eu reconheço os meus defeitos Mas sei que ninguém é perfeito Tente entender Pra sentir a falta que você me faz Preciso de um tempo Preciso de um tempo Um motivo a mais De saudade de um tempo De você De você De você De você Deixa eu sentir a falta que você Que você me faz Deixa eu sentir vontade de te ver De te ver De te ver Um ponto de ciúme nunca é Nunca é demais Valeu Serginho Sei que sou assim Cabeça dura tipo Que não volto atrás Eu reconheço meus defeitos Mas sei que ninguém é perfeito Tente entender Pra sentir a falta que você me faz Preciso de um tempo Um motivo a mais Às vezes eu preciso de um tempo só Pra me entender Pra me entender Comigo Você veja um papo em algum lugar Vai fazer eu te esquecer Deixar de amar Na distância que eu descubro Que eu preciso Teu abraço é meu amigo Deixa eu sentir saudade de você De você De você De você Deixa eu sentir a falta que você Que você me faz Deixa eu sentir vontade de te ver De te ver De te ver Um ponto de ciúme nunca é Nunca é demais Esse é pra marcar João Pessoa aí marcando presença Valquíria Santos A voz magnífica do forró Você vê esse meu jeito De pessoa liberada Mas não sabe que por dentro Não é isso Eu não sou nada Tenho ares de serpente Mas em casos de amor Sou pequena, sou carente Sou mais frágil que uma flor Eu me sinto, me disfarço Companheira do perigo Eu me solto em sua festa Mas sozinha não consigo Digo coisas que não faço Passo coisas que não digo Eu te quero, meu amado Não somente meu amigo Cada vez Que sinto um beijo seu na minha face Eu luto pra manter o meu disfarce E não deixar tão claro Que te quero Cada vez Se torna mais difícil Meu teatro Não dá mais pra fugir Do seu contato Estou apaixonada por você Valguia Santos A voz magnífica do forró Eu me pinto, me disfarço Companheira do perigo Eu me solto em sua festa Mas sozinha não consigo Digo coisas que não faço Passo coisas que não digo Eu te quero, meu amado Não te quero, meu amigo Cada vez Cada vez Que sinto um beijo seu na minha face Eu luto pra manter o meu disfarce E não deixar tão claro que te quero Cada vez Se torna mais difícil Se torna mais difícil Meu teatro Não dá mais pra fugir Do seu contato Estou apaixonada por você Cada vez Que eu sinto um beijo seu na minha face Eu luto pra manter o meu disfarce E não deixar tão claro E não deixar tão claro que te quero Cada vez Se torna mais difícil Meu teatro Não dá mais pra fugir Do seu contato Estou apaixonada Por você Pra galera Forrozeira de Fortaleza, Ceará Valquíria Santos A voz magnífica do forró Pisei na bola Meu Deus, e agora o que fazer? Não sei o que dizer Mas nunca é tarde Não sou covarde Se reconhecer Que eu errei Por favor Pelo nosso amor Sabes que sou louca por você Se eu te machuquei Foi sem querer Não quero perder seu coração O amor pulou mais alto que a paixão Sabes que sou louca por você Se eu te machuquei Foi sem querer Não quero perder seu coração O amor pulou mais alto que a paixão Pense em tudo É um absurdo Terminar Sem conversar Não jogue fora Não vá embora Sem saber Que eu errei Que eu errei Que eu errei Por favor Pelo nosso amor Sabes que sou louca por você Se eu te machuquei Foi sem querer Não quero perder seu coração O amor pulou mais alto que a paixão Sabes que sou louca por você Se eu te machuquei Foi sem querer Não quero perder seu coração O amor pulou mais alto que a paixão Segura Sabes que sou louca por você Se eu te machuquei Foi sem querer Não quero perder seu coração O amor pulou mais alto que a paixão Sabes que sou louca por você Se eu te machuquei Foi sem querer Não quero perder seu coração Seu coração Sabes que sou louca por você Se eu te machuquei Foi sem querer Não quero perder seu coração Quero perder seu coração Sabe se eu sou louca por você Se eu te machuquei foi sem querer Nunca me perdi seu coração Pachão Chegando mais sucesso pra vocês Vão dançar! Valquíria Santos A voz magnífica do forró Alô amor, tô te ligando de um orelhão Dá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto te falar Depois das seis, tô te esperando no mesmo lugar Pois estou louca pra te encontrar É outra noite de aventura Foi eu que fiz amor por brincadeira e acabei me apaixonando Eu me rendo a você, meu amor Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade com esse jeito de fazer paixão Você fez maravilhas, loucuras no meu coração Um beijo pra você, não posso demorar Tô numa ligação urbana, muita gente pra ligar Um beijo pra você, não posso demorar Tô numa ligação urbana, muita gente pra ligar Alô amor, tô te ligando de um orelhão Dá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto te falar Depois das seis, tô te esperando no mesmo lugar Pois estou louca pra te encontrar Pra outra noite de aventura Foi eu que fiz amor por brincadeira e acabei me apaixonando Eu me rendo a você, meu amor, pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas, loucuras no meu coração Um beijo pra você, não posso demorar Tô numa ligação urbana, muita gente pra ligar Um beijo pra você, não posso demorar Tô numa ligação urbana, muita gente pra ligar Um beijo pra você, não posso demorar Tô numa ligação urbana, muita gente pra ligar Um beijo pra você, não posso demorar Tô numa ligação urbana, muita gente pra ligar E pra ligar pra Valkyria Santos, 8499744984 Falei! Valquíria Santos, a voz magnífica do forró Tão difícil entender o coração E tantas vezes eu tentei Acredito numa história de amor Um sonho lindo Solido Sei que vou viver Um anjo Veio me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar Que o sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Pode esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Quantas vezes com um beijo eu sonhei Carinho que eu nunca senti Sei que um dia Sei que um dia você vai estar aqui No sonho lindo Sonho lindo Os seus braços é onde eu quero estar O amor chegou pra mim Veio me mostrar Que o sonho não tem fim Não importa quanto tempo vai passar Não importa quanto tempo vai te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Todo amor que eu sempre procurei Você veio me mostrar Oh, 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 oh Eu sei você é o meu anjo Anjo O amor que eu sempre sonhei Eu sei você é o meu anjo Anjo E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim É eu ouvi um anjo me falar Hoje vem me falar Eu ouvi um anjo me falar Eu ouvi um anjo me falar Eu ouvi um anjo me falar Essa vai pra Rita de Cássia Que me presenteou essa canção assim Maravilhosa Beijo Valguia Santo Chega tu no coração A voz magnífica do forró Não adianta me evitar Eu sei que você não quer assim Eu sei que você não quer assim Pra que dizer que não Se você quer dizer que sim Eu vejo em teu olhar Que você gosta de mim Pra que tentar se enganar Pra que tentar se enganar Fingindo tanto assim Chega de dizer que não me ama mais Meu coração gritando E o coração gritando que me ama mais Chega de fingir, mentir Me evitar Se o seu coração Chama por mim Chega de dizer que não me ama mais Adoro isso Meu coração gritando que me ama mais Chega de fingir, mentir Me evitar Seu, seu coração chama por mim Beijão a galera de Monteiro Minha tarinha é maravilhosa Beijo pra todo mundo Te amo muito mais, não nego Me dou inteira pra você, me entrego Eu te amo muito mais, não nego Me dou inteira pra você, me entrego Chega de dizer que não me ama mais Teu coração gritando que me ama assim Chega de fingir, mentir, me evitar Seu, seu coração chama por mim Chega de dizer que não me ama mais Teu coração gritando que me ama assim Chega de fingir, mentir, me evitar Chega de fingir, mentir, me evitar Seu, seu coração chama por mim Chega de fingir, mentir, me evitar Já não sei se quero mais você Desconheço o meu bem querer Todo seu reinado você não mereceu Eu lhe fiz um rei e não me valeu Agora vem me procurar Feito um cão desesperado Nem sequer lembra da dor Que me cansou Não quero vingança Não vem que não tem Quer se aproveitar Eu só quero amar És um vagabundo Só quis o meu corpo Para saciar Seu dom de enganar Vagabundo do amor Vagabundo do amor Já não sei se quero mais você Eu desconheço Desconheço o meu bem querer Todo seu reinado você não mereceu Eu lhe fiz um rei e não me valeu Agora vem me procurar Feito um cão desesperado Nem sequer lembra da dor Que me cansou Não quero vingança Não vem que não tem Quer se aproveitar Eu És um vagabundo Só quis o meu corpo Para saciar Seu dom de enganar Se for! Valquíria Santos A voz magnífica do forró Não quero vingança Não quero vingança Não vem que não tem Quer se aproveitar Quer se aproveitar Eu só quero amar És um vagabundo É um vagabundo Só quis o meu corpo Para saciar Seu dom de enganar Vagabundo 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 do amor Vagabundo Vagabundo do amor Valquíria Santos A voz magnífica do forró Vagabundo do amor Não vejo mais você Faz tanto tempo Que saudade Que saudade que eu sinto De olhar em seus olhos Ganhar seus abraços É verdade eu não minto E nesse desespero E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez Me aceitar Prometo agora eu vou fazer Por onde Nunca mais perdendo Olha o braço pra cantar E agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou A te querer Te querendo eu vou Tentando me encontrar Vou me perdendo Buscando em outros prazos Seus abraços Perdido no vazio De outros passos No abismo que você Me atirou E me deixou Aqui sozinha E agora Que faço Eu da vida sem você Você não me ensinou Você não me ensinou Te esquecer Você só me ensinou A te querer Te querendo eu vou Vou me perdendo Vou me perdendo Buscando em outros prazos Seus abraços Perdido no vazio De outros passos Pra mesmo que você Me atirou Me atirou E me deixou Quem estiver sozinha Põe o dedinho Aqui sozinha Esse momento aqui é pra Deixar na boca Valquíria Respiração Então eu desabafo As mágoas As tristezas Nesse violão Parece que ele chora Com pena Descoração O tempo passa O dia inteiro Fico a te imaginar Com tanta gente Ao meu redor Mas só você não está Eu olho pra janela Vejo a noite O frigo O medo a me envolver Me pego a chorar Por perceber Que não tenho você Aqui Perto de mim Sinto tão só Sem teus carinhos Pra me aprescer Tento esconder De minha solidão Mas eu não consigo tirar Você do meu coração Meu medo que um dia Você possa me dizer Que não me ama mais E toda aquela nossa história De amor Você deixar pra trás Aumenta cada dia Essa distância entre nós Eu pego o telefone Ao menos posso ouvir Tua voz O verdadeiro amor O tempo e a distância Nada pode separar Sou como sou você E a lua É tão difícil De se encontrar Fico desesperada Pois não sei O que fazer Só não quero ter Que imaginar Que um dia Eu não vou ter você Aqui Perto de mim Sinto tão só Sem teus carinhos Pra me aprescer Tento esconder De minha solidão De minha solidão Mas eu não consigo tirar Você do meu coração Eu só quero ter você Aqui Perto de mim Eu tô tão sozinha Eu tô tão sozinha Isso aí Sem teus carinhos Pra me aprescer Tento esconder De minha solidão Mas eu não consigo tirar Você do meu coração Valquíria Santos A voz magnífica do foco Quem não beijou naquela canção Não tem que beijar nessa É Quanto tempo faz que a gente se deixou Que nosso caso amor já acabou Me faz falta Seu amor Bem Bem Nossas noites não serão as mesmas Esqueça aquele frio que você passou O inferno acabou Se por acaso eu não sorrir Venha com jeitinho Faça um carinho em mim E esse sorriso é só teu Agora vai ser eu quem vai te achar Não precisa mais me procurar E a brincadeira acabou Eu sei Que a gente ainda vai se encontrar Eu sei Que isso vai acontecer um dia Eu sei Uma saudade ainda vai ficar Tão forte Eu sei que você vai querer voltar Eu sei Que a gente ainda vai se encontrar Eu sei Que isso vai acontecer um dia Eu sei Uma saudade ainda vai ficar Tão forte ao ponto de você se afavorar Se por acaso eu não sou o que venha com jeitinho Faça um carinho em mim E esse sorriso é só teu Agora vai ser eu quem vai te achar Não precisa mais me procurar E a brincadeira acabou E a brincadeira acabou Eu sei Eu sei Que a gente ainda vai se encontrar Eu sei Eu sei Que isso vai acontecer um dia Eu sei Uma saudade ainda vai ficar Tão forte Eu sei que você vai querer voltar Eu sei Eu sei Que a gente ainda vai se encontrar Eu sei Eu sei Que isso vai acontecer um dia Eu sei Uma saudade ainda vai ficar Tão forte ao ponto de você se afavorar Eu sei Eu sei Que isso vai acontecer um dia Eu sei Que isso vai acontecer um dia Que isso vai acontecer um dia Que isso vai acontecer um dia Mas tudo bem Te quero do meu lado Porque eu sei Não tem sentido Eu ver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde for Sempre que eu respiro é por você, te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vi, se focada em minha dor Sempre que eu tento te esquecer, fico louca pra te ver Baby, não consigo me livrar de tanto amor Você me deixa triste, o que fazer? A solidão insiste em me fazer lembrar Não preciso de mais nada, de mais ninguém Se você está comigo, tá tudo bem Não tem sentido viver sem teu amor Sempre te levo Quem sabe cantar? Solta o parceiro aí, vamos cantar comigo! Sempre que eu respiro é por você, te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vi, se focada em minha dor Sempre que eu tento te esquecer, fico louca pra te ver Baby, não consigo me livrar de tanto amor Isso não é certo, mas te aceito assim porque Estou num deserto, estou num deserto E saber pra onde ir Só quero é ser feliz Sempre que eu respiro é por você, te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vi, se focada em minha dor Sempre que eu tento te esquecer, fico louca pra te ver Baby, não consigo me livrar de tanto amor Baby, não consigo me livrar de tanto amor Valquíria Santos A voz magnífica do forró Essa é pra sacudir e simbora assim, ó Volta logo, príncipe encantado Não deixe essa saudade me matar Longe de você eu fico louca Tentando desvendar os seus mistérios Um copo sobre a mesa de queijar Bola de cristal e cartas de baralho Só pra ver a luz dos seus olhos a me procurar Vou saber se existe outra em meu lugar Só pra ver meu ponto 3x4 em suas mãos Vou saber que o melhor pra mim é mesmo te esquecer Muna amor Ai, muna amor Como eu quero te tocar Ai, muna amor Deixa o mundo te beijar Ai, muna amor Eu preciso de você Ai, muna amor Simbora Olha o passinho Volta logo, príncipe encantado Não deixe essa saudade me matar Longe de você Longe de você eu fico louca Tentando desvendar os seus mistérios Um copo sobre a mesa de queijar Bola de cristal e cartas de baralho Só pra ver a luz dos seus olhos a me procurar Vou saber se existe outra em meu lugar Só pra ver meu ponto 3x4 em suas mãos Vou saber que o melhor pra mim é mesmo te esquecer Assim comigo, assim ó Muna amor Ai, muna amor Como eu quero te tocar Ai, muna amor Deixa o mundo te beijar Ai, muna amor Eu preciso de você Ai, muna amor Marquinho Sibira aí gravando tudinho ao vivo Olha o swing, olha o balanço Pra gravar tudinho Vamos nessa Valquias Santos A voz magnífica Quando eu te vi pela primeira vez Você me pareceu ser um cara legal Quis me namorar Mas em nada você me tocava A vida é um ponto de uma bela versão De onde apareceu essa louca paixão Que fez eu me ligar em você Não ver mais nada Agora não posso sair Eu te amo por você A noite não dá pra dormir Eu te amo por você Um filme só pra te extrair Eu te amo por você Amor da minha vida Vem me ver Primeiro beijo você prometeu Que o seu amor Que o seu amor seria só meu Você falava assim De coisas que eu deixava ao vento Acho que foi bom Um papo que me dei mal Hoje eu estou num desespero total Por favor, meu Deus Me libere desse sofrimento Agora não posso sair Eu te amo por você Amor da minha vida Vem me ver Valquíria Santos Vem me ver Vamos dançar assim Eu te amo por você 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 Por quantas vezes Por quantas vezes eu me lembro Eu te amo por você De você Me beijando Me jurando Que eu sou a sua vida Pois sem você Pois sem você O meu amor Não vale nada Meu amor Eu quero ser a sua Eterna namorada Mas amante Mais amante Vai também Vai no rolo Cidade Nua Cidade Nua Marcando presença aqui no show Com Valquíria Santos E não vou perder essa oportunidade De chamar César Neto Vem cantar comigo Já tô aqui Obrigado Valquíria Santos Por esse espaço maravilhoso Na noite de lua cheia Quase imprescindível Na silhueta do teu corpo Eu vejo um receio O vento atrás de seus cabelos O cheiro e sua nave E eu te juro amor eterno Nesse instante Que mágica tem os seus beijos Que me enlouquece Seu jeito de fazer amor Que é sempre tão suave Você já sabe como gosto E tudo que eu preciso Eu não seria a mesma Se eu não te encontrasse Por amor E nós fazemos sempre Coisas impossíveis Por amor Que os corações Que os corações se tornam Tão indivisíveis Que eu estou contigo Que eu estou contigo E vivo cada instante Valquíria Santos A voz magnífica do forró Você me fez sorrir do mundo E das dificuldades É o meu porto É o meu porto mais seguro Em minhas tempestades E quando de loucura e medo Eu fico sem saída Você me acalma E ilumina A minha vida E é o meu porto mais seguro É o meu porto mais seguro E nós fazemos sempre Coisas impossíveis É o meu porto mais seguro E os corações se tornam Tão indivisíveis É o meu porto mais seguro Eu sou seu porto mais seguro Que eu estou contigo Que eu estou contigo E vivo cada instante Quando o amor chega assim de repente, quando o amor toma conta da gente Quando o amor é verdade, quando o amor é total Quando o amor dorme e acorda contigo, quando é seu companheiro e amigo É verdade, é total E nós fazemos sempre coisas impossíveis É por amor, que os corações se tornam tão indivisíveis É por amor, que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor, que eu estou contigo e vivo todo instante É por amor, é por amor É por amor, é por amor Obrigado É por amor, que eu estou contigo e vivo cada instante Te amo Estilo assim meio medieval Essa é do CD Valguiria Santos Segura A voz magnífica do forró Você deixou em mim A marca da ilusão Eu acreditei Te perdi o coração Agora vem você Pedindo pra voltar Me enganando novamente Não adianta mais Me machucar Devolvo a minha paz Preciso acreditar Que sem você eu posso ser feliz Outra vez Eu me entreguei De corpo e alma A paixão Acreditei Num sonho azul Num paraíso Deixei meu corpo me levar Por entre as curvas desse teu desejo Fui sem medo Fui sem pensar Nem percebi Qual era a sua intenção Uma aventura dessas que nunca chega ao fim Mas eu tô fora dessa Eu só preciso de um grande amor Pra completar de vez a minha vida Você deixou em mim A marca da ilusão Eu acreditei Agora vem você Pedindo pra voltar Enganando novamente Não adianta mais Eu vou me machucar Devolvo a minha paz Preciso acreditar Que sem você eu posso ser feliz Outra vez No violão Baia Eu me entreguei De corpo e alma A paixão Acreditei Num sonho azul Num paraíso Deixei meu corpo me levar Por entre as curvas desse teu desejo Fui sem medo Fui sem pensar Nem percebi Qual era a sua intenção Uma aventura dessas que nunca chega ao fim Mas eu tô fora dessa Eu só preciso de um grande amor Pra completar de vez Quem sabe cantar assim, ó Você deixou em mim A marca da ilusão Eu acreditei Te dei no coração Agora vem você Pedindo pra voltar Enganando novamente Não adianta mais Eu vou me machucar Devolvo a minha paz Preciso acreditar Que sem você eu posso ser feliz Outra vez Você deixou em mim A marca da ilusão Eu acreditei Te dei no coração Agora vem você Pedindo pra voltar Me enganando novamente Não adianta mais Não vou me machucar Devolvo a minha paz Sem você eu posso ser feliz Outra vez